Amor, o sol está se pondo, um dia você vai pensar Será que valeu mesmo a pena você me deixar? Amor, eu sei mesmo sofrendo, que é seu direito escolher Mas guarde bem no coração o que eu vou dizer Um dia você vai ter filhos, uma família a construir Eu sei que a vida lhe dará muitas alegrias Se acaso vier na memória alguma lembrança de mim Tenha certeza você era tudo o que eu queria E pelo seu amor o impossível eu faria Perdoa por te amar assim Perdoa, eu sei que existe outra pessoa Que pra você não sou mais nada, nada Espera, o último abraço Espera, a que nosso retrato leva E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se pôr Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor